bom dia boa tarde no canal de hoje viu até que enfim até que enfim resolvi gravar review aí deixa lá e se inscreve se for inscrito no review de hoje eu vim mostrar brinquedos que eu já que eu ganhei brinquedos que eu ganhei meu aniversário mas foi pensar o é lorenzo como assim então eu vou mostrar hoje aqui brinquedos que eu ganhei meu aniversário e meus aniversários passados né brinquedos é um review de brinquedos que eu que eu custo que eu ganhei em aniversário sabe na minha vida há exatas duas semanas atrás no dia 14 de fevereiro foi meu aniversário e eu tive a ideia de fazer esse review eu achei que ia dar mais brinquedo não é porque eu ganhei muito brinquedo já em aniversário só que eu vi que hoje em dia muitos deles não resistiram ao tempo né só sobrou um aqui de dois mil e dois mil e dois mil e nove e um de dois mil e oito pra vocês verem né cara só isso que sobrou de brinquedo de de aniversário que eu ganhei né que triste né mas é isso eu já fiz review de todos eles aqui no canal mas hoje é uma edição especial isso daqui era para ter saído no dia do meu aniversário né mas começou muito preguiçoso isso não saiu e só tá saindo hoje no dia 2 de março falando nisso obrigado aí pelo mês de fevereiro foi mês que nós chegamos a um carro foi foi um mês maravilhoso né e vamos que vamos agora esquentar para março também março é um mês é um mês muito importante para o canal e vamos lá vamos lá eu vou começar pelo mais velho pelo mais antigo aqui que é o relâmpago maquin esse relâmpago maquin da yellow ele foi um que eu ganhei no aniversário do dia 14 de fevereiro de 2015 e foi um brinquedo muito especial para mim cara porque ela não é relâmpago maquin que é um dos meus personagens favoritos aí, cara, e é isso, né, cara, ó, que lindo, ó, que lindo, ó, que top, vamos começar por ele, cara, eu ganhei meu aniversário em 2015, e assim, naquela época, esses carrinhos aqui estavam fazendo o maior sucesso, foda livre, né, eles faziam sucesso lá em 2012, 2013, 2014, 2015, esses aqui estavam fazendo sucesso demais, então ter um desse naquela época, cara, era um sinônimo gigantesco de que você é o cara, né, eu ganhei desse daqui, certo, logo no auge, né, dele, e tinha do Mate, tinha do McQueen da Dinoco também, tinha do outro McQueen vermelho, tinha desse, ganhei esse daqui da minha tia, e foi um prazer imenso, enorme mesmo ter ganhado, é um dos meus brinquedos favoritos aqui, e tem duas versões do review dele aqui, não, duas não, será que é três, eu fiz três versões desse review aqui, cara, ah, não é possível, acho que só fiz duas versões, não é possível que eu fiz três, mas se tiver três versões desse brinquedo aqui que eu fiz review, vê lá, ele também participou de outros reviews aqui no canal, mas é isso, né, cara, esse carrinho aqui é incrível, ele tem muito detalhe, tá, opa, e é isso, né, agora o próximo aqui é de 2018, é o Buzz Lightyear, ganhei no dia 15 de fevereiro, cara, e foi outra alegria gigantesca, porque o Buzz Lightyear, assim, um tamanho gigante, né, um tamanho dele mesmo, sabe, e assim, cara, o mais estranho dele é que eu nunca acostumei brincar com ele, diferente de todos os meus brinquedos, eu nunca acostumei brincar com o Buzz Lightyear, sério mesmo, tô até empuradinho aqui, cuidado, tem que dar um trato nele depois, mas então, diferente dos meus outros brinquedos, ele foi o único que eu nunca brinquei com ele, por que, Lorenzo, por que? Então, cara, ele em específico, o que que acontecia? Eu, ao invés de brincar com ele, eu falava com ele, eu, ai, cara, dá até nostalgia de falar, porque eu conversava com ele sobre as coisas da vida, as coisas que estavam acontecendo comigo, na escola, tal, pá, e eu conversava com ele, batia um papo com ele, era incrível, cara, era incrível, né, e falando nisso, eu acho que eu vou voltar a conversar com ele, pois era muito gostoso, era muito bom, cara, era muito, era bacana demais, e eu nunca cheguei a brincar mesmo com ele, aliás, eu cheguei a brincar, mas foram poucas vezes, né, porque eu costumava mesmo falar com ele, e realmente vendo, ele é um brinquedo, um dos meus melhores brinquedos da minha coleção, ganhar ele foi incrível, fantástico, esse aqui é o Buzz, né, na época ele soltava luzinha e tudo, mas como ele já tá antigaço, né, ele não solta mais, quatro anos, né, gente, quatro anos, mais recente, de três anos atrás, é esse daqui, de 2019, é o Superman Lego, daquele filme, acho que é o Lego 2, mas é um filme recente do Lego, né, que lançaram, e é isso, né, cara, olha aqui, ele é um brinquedo bem interessante, porque é um joguinho, né, cara, é um joguinho, olha que legal, eu ganhei ele no meu aniversário, no Divator de Fevereiro, nesse dia eu fui pro shopping, meus pais me levaram no shopping, fomos no McDonald's, eles compraram o McLunch feliz, lá em 2019, há três anos atrás, e outra emoção também, ele é um brinquedo muito legal, tem review dele aqui no canal, que por incrível que pareça, é um review de março, março, abril, por aí, e já vai fazer mais de um ano esse review, vai fazer um ano esse review, e vê lá depois, olha, ele é um bom chave, esse brinquedo aqui é incrível, né, cara, incrível, e eu vou ficar enrolando aqui, porque eu não quero que mais um vídeo meu de review termine em seis minutos, porque praticamente os reviews, os últimos reviews do canal, é, estão terminando só em seis, seis minutos, e eu vou ficar enrolando aqui, então é isso, né, gente, é isso, é isso que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, olha que bacana, gente, esses três aqui, pra representar aí o meu aniversário, vídeo atrasado, né, preguiça aí de editar, preguiça de gravar, mas eu tô voltando aí com tudo, tô arrepiando, arrepiando aí com tudo mesmo, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esquece, deixa o like, por favor, isso daqui ajuda muito, e não saia desse vídeo sem comentar, seu comentário ajuda muito também, porque é engajamento, né, eu tô conversando com vocês, ter um aproximamento mais com vocês é muito bom, pelos comentários, então se aproxima aí de mim, come together comigo aí nos comentários, e vamos lá, né, é isso, galera, muito obrigado, até a próxima. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde, boa noite. Calma. É.